Bom dia, nós estamos, buongiorno, buenos dias, buonasera, boa noite, estamos saindo de San Gimignan em direção a dia, dia da manhã, nos meus momentos, poucos turistas, vamos à praça do Duomo, e ali tem o posto dos desejos, faça o seu, que eu já fiz o meu, é nóis, frente a nova Ferrari que eu vou comprar, e saindo, né, pela porta principal da fortaleza de San Gimignan, é nóis, yeah, rumo à Siena, uhuuu, olha a beleza, é lindo isso, maravilhoso, né, e o seu percurso oficial deve virar francês, já, meio da mata, coisa linda, imagem, tudo bem só recompensa, né. É nóis na Vita TV, nós estamos aqui com meu amigo italiano, Francesco, não? Ah, Giuseppe, e estamos chegando no castilho de Mangirioni. Si? Avanti! A saída monumental do castilho de, na Piaça Roma de Monte Mione. É, muito legal, né, isso aí, esse é o prato forte de hoje, é legal. Vão curtindo o caminho aí, só alegria. Eu, Giuseppe, italiano, estamos aqui à procura do ostelo. Olá, gente, tá controlando mais Parkinson aqui. Olá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.